Item 13, processo 48.500, 143.2013, 30. Pedido de reconsideração interposto por FURNAS Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa 4089 de 2013, que autorizou a recorrente a instalação de um transformador defasador TRD2-138-138KV-400MVA na subestação Angra. Então, o diretor relator originário do diretor André Pepitone, voto visto do diretor Edivaldo Santana, e a decisão ficou suspensa tendo em vista o empate, ou melhor, tendo em vista a falta de coro. Então, agora com a aprovação do voto do diretor Reis. Eu não vou fazer o relato, porque esse assunto já foi amplamente discutido, inicialmente eu faço o relatório, e não sei se ainda tinha alguma consideração a fazer da PGE, que esse assunto ficou em uma posição em parte de 2 a 2. mas eu aproveitei para dar substância à minha posição, eu mantive a mesma estratégia da definição do voto, tive o cuidado também de colocar parte do relatório do diretor André Pepitone, parte do relatório e as argumentações do diretor Edivaldo, E aí eu remeteria de imediato para o item 13, que aí é onde eu entro na minha contribuição, que é no sentido de que, entendo que a discussão não deve ser pautada na inquestionável importância e legibilidade da aplicação dos valores modulares, proveniente do Banco de Preços da ANEL, uma vez que, diante da simetria de informações, não poderia o órgão regulador prescindir de tal ferramenta para o estabelecimento de receita aos agentes pela instalação do equipamento. Eu reconheço a importância do Banco de Preços da ANEL, eu acho que é importante, até porque na hora que você define preço, você define um padrão, e no caso específico de substração, você tem um módulo geral, tem um módulo de transformadores, de entrada de linha, de equipamento, etc. Mas que, quando você faz uma análise específica de um determinado equipamento, evidentemente que o Banco de Preços, ele é usado como referência. E nesse caso específico, o equipamento de furnas, adquirido por furnas, ele não encontra similar no Banco de Preços. E a própria definição do ProRet, ele recomenda que, uma vez não encontrando no Banco de Preços, pode-se recorrer à última licitação de um equipamento equivalente. Ou seja, caso houvesse previsão de valor para o transformador defasador de 400 MVA classe 138, 138, nos custos modulares do Banco de Preços, não seria necessária a longa discussão que foi trazada por esta diretoria nos últimos seis meses. Partindo dessa premissa, concordo com o diretor Edivaldo Alves Santana, que o equipamento em análise é diferenciado, não só pela potência elevada, 400 MVA na relação 138, 138 KV, mas também por sua função e complexidade. Assim, é necessário recorrer ao que estabelece o submodo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifada ProRet. E aí eu leio na íntegra o item 3.2, adicional de receita anual permitida. No item 15, para os equipamentos, materiais e serviços que não estejam contemplados no Banco de Preços de Referência da ANEL, podem ser adotados valores obtidos por meio de consulta a fabricantes e fornecedores, realizados em aquisições anteriores ou declarados pela própria empresa, desde que acompanhado da justificativa e fundamentação necessária. Quando adotados os valores estão contemplados no Banco de Preços, de referência da ANEL, a parcela adicional de RAP poderá sofrer alteração em virtude da fiscalização assim realizada sobre os custos praticados pela transmissora pela implantação do reforço autorizado. O posicionamento da CRT, que foi seguido pelo diretor André Pepitoni, é de que a estimativa do orçamento do equipamento foi feita de forma análoga àquela utilizada no estabelecimento do valor máximo de investimento do transformador. Transformador defasador de 300 MVA, 138, 138 TSE, São Gontardo, dois integrantes do lote E do leilão de transmissão nº 512, cuja adjudicação resultou na assinatura do contrato de concessão nº 24, 2012, ANEL, com ação Gontardo de transmissora de energia. Então está correto a posição da área, quando ela procurou verificar uma referência. Só que tinha uma referência até mais atualizada daquela de Furnas, porque ela tinha feito uma licitação mais recente. Então, se por acaso ela tivesse observado, de acordo com o que diz o Prorete, procurar o fabricante ou a última licitação, a última licitação foi a de Furnas, e não essa de São Gontardo. Entretanto, observe que ao considerar o orçamento do transformador da SE São Gontardo, por ocasião da realização do determinado leilão, a SRT acertadamente buscou um valor de referência para o equipamento. Mas, dado que o leilão aconteceu em junho de 2012, entendo que a SRT, que essa informação, deve ser confrontada com outros valores de referência, ou seja, caberia a SRT consultar informações do mercado para valorizar um custo regulatório para o transformador em questão. Ressalto que a consulta ao mercado havia sido efetuada pela própria transmissora, conforme o anexo 1 de recurso administrativo por ela interposto. Portanto, não deve ser desprezado o resultado do pregão realizado por Furnas, pois se tratou de uma modalidade de consulta a fabricantes e fornecedores mais recente, conforme recomenda o Prorete. Por outro lado, não se trata de reembolsar os custos realizados pela transmissora, e sim, um valor regulatório que, em conjunto com o valor devido pela instalação dos demais equipamentos, e de mão de obra utilizada, remunere satisfatoriamente o autorizado. Portanto, nesse caso, deve ser considerado o valor proposto pelo diretor Edivaldo de Alves Santana, ou seja, eu não vou chegar mais com nenhum valor diferente, vou acatar o valor definido pelo doutor Edivaldo, até porque ele fez uma relação interessante, e que realmente acontece, quando você tem as tensões iguais, o que influi é a potência. Então, essa regra de três que ele fez é correta, concordo com a posição dele, do jurosa na época, porque aquele diretor considerou que, do ponto de partida, o valor estabelecido pela EPE, em estudos para reforço estrutural a um determinado sistema de transmissão para um transformador defasador de 300 MPA, e, aplicando uma regra de três, obteve o valor de R$ 9.266.000,00, para o valor do transformador em questão, valor que, comparado ao resultado da licitação realizada por FUNA, se apresenta regulatoriamente compatível. portanto, o meu voto, diante do exposto do que encosta no processo de 48.500.00143.2013, dígito 30, que me cabe aqui o desempate, eu voto e acompanho o voto visto e proferido pelo diretor Edivaldo Alves Santana. Então, com o voto do doutor Reive, vencidos os votos do diretor André e meu, portanto, o voto do doutor Edivaldo, doutor Reive e do doutor Jurosa, no sentido de conhecer e dar aprovimento ao recurso de FUNA, no sentido de estabelecer o valor da RAPI em quanto? Ah, está lá no último pará. 9 milhões. O valor de R$ 9.266.000,00, é isso? É. Ok, próximo item. Ou seja, eu vou refazer esse dispositivo, porque aí, como suscitou essa sua preocupação, eu vou deixar bem claro isso aí. Naturalmente, o ato vai refletir, né, o ato. Fica à vontade, é porque realmente estava no último pará. Isso aí deve estar refletido lá no voto visto já, né, do Edivaldo. Na verdade, você só está votando de acordo com o voto visto. O dispositivo é o que está lá. Ok.